Na noite do último sábado, mais uma casa foi incendiada aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma residência localizada no Jardim Carandá. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e conta pra gente o que aconteceu. E aconteceu de novo. Mais uma residência aqui em Três Lagoas ficou destruída depois de um incêndio. Diferente da semana passada, lá no Jardim Flamboiã, quando uma mulher conseguiu se salvar junto com seus dois filhos, depois de um curto circuito onde o incêndio destruiu tudo, aqui nessa residência, na rua Calçadão dos Giraçóis, no Jardim Carandá, fica um ponto de interrogação. Nós procuramos saber os motivos do incêndio, procuramos identificar os moradores dessa residência junto com os vizinhos. E o que nós acabamos de descobrir é que aqui antes vivia uma mulher e seus dois filhos adolescentes. E esta mulher teria abandonado o lar por conta dos filhos serem usuários de drogas. Diferente da semana passada, onde um curto circuito destruiu, fica o ponto de interrogação para saber os motivos, o que fizeram o incêndio dentro dessa residência. Inclusive, no interior, ainda há fumaça nesta segunda-feira e a estrutura da residência está toda abalada. No sábado à noite, três viaturas do Corpo de Bombeiros precisaram se deslocar até aqui no Jardim Carandá para controlar as chamas. 1.500 litros de água foram utilizados neste incêndio. Agora fica a pergunta. O que teria acontecido para que as chamas destruíssem toda essa residência? Um acidente ou foi proposital?